Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário estou aqui para falar com vocês sobre o que está acontecendo no mundo do direito do consumidor. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito de família e sucessões e eu já já vou dizer para vocês aqui quem é que está aqui no programa para responder os questionamentos de vocês. Lembrando também que nenhuma pergunta fica sem resposta aqui, tá bom? Então tá. Se vocês quiserem mandar as perguntas, vocês podem usar os seguintes endereços. Vocês podem usar o nosso e-mail, que já está aí na tela, e o nosso WhatsApp, que também está aí para responder as perguntas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Eu prometi e hoje vou dizer quem é que está aqui no programa para receber os questionamentos de vocês. Doutor Pedro Verde, tudo bem, doutor? Tudo muito bem, graças a Deus. É mesmo? E você? Que bom. Fazia tempo que o senhor não aparecia aqui, né? Fazia. Acho que em maio eu não tinha vindo ainda, não lembro. Isso é coisa da Maria Lúcia, que ela faz assim. Não, 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 não. A Maria Lúcia, ela trabalha maravilhosamente bem como produtora do programa, então não é culpa dela, tá? Se tiver culpa, se alguém tiver culpa, essa culpa é minha, tá bem? Doutor Pedro, eu tenho aqui uma primeira pergunta que é da dona Geni. Ela disse que gostaria de tirar uma dúvida. Meu filho tem uma filha com uma ex-mulher e ela pediu uma revisão de pensão. Ele paga regularmente todo mês e a moça fez um pedido de revisão e está em curso. Ele recebeu uma mensagem no celular que tem que pagar esses R$ 100 a mais, senão vai ter uma ordem de prisão. É possível isso? Ele paga regularmente todo mês e ela não deixa ele ver a filha, que atualmente tem 13 anos. Puxa vida, hein? Vamos lá, doutor Pedro. Vamos lá, vamos desmembrar o questionamento dela para tentar esclarecer da melhor forma. Sim, primeiramente é possível que tenha sido concedido o pleito dessa mãe em representação da filha, concedendo o aumento, a revisão, o aumento da pensão. Se ela foi convincente, demonstrou que a filha realmente precisa, geralmente conforme os filhos vão ficando mais velhos, a despesa aumenta. Vai para a escola, começa a fazer uma língua, eventualmente, um esporte, a despesa aumenta. Então, se ela demonstrou que a despesa da filha aumentou, o juiz pode ter concedido esse aumento liminarmente para depois citar o pai. Então, a citação é o momento em que esse pai recebe a informação de que existe o processo e de que há uma ordem judicial. Anteriormente, antigamente, ainda existe essa forma, mas os processos se adaptaram, a modernidade, enfim, as formas de comunicação hoje em dia. Era o oficial de justiça, levava o mandato, citava a pessoa que dava ciência ali na hora. Agora, tem sido feita a citação por WhatsApp, realmente, tem sido feita. Algumas vezes por ligação, outras vezes por mensagem. Então, pode realmente ser uma citação de um processo, mas é importante que ele se certifique. Peça identificação de quem está fazendo a citação, verifique se é um texto formal, bem escrito, com o nome do juiz que proferiu essa decisão e peça o número do processo e a chave de acesso. No momento que um réu recebe uma citação, ele tem que ter os dados do processo para no site do nosso tribunal, aqui do Judiciário Rio Grande do Sul, poder acessar esse processo e verificar toda a íntegra. Mas esta mensagem, para ela verificar se realmente é do oficial, ela tem que ter o teor da decisão do juiz. Dizendo, fulana de tal, entrou com a ação revisional pedindo tanto, tanto, tanto. Considerando os elementos que ela trouxe ao processo, concedo, liminarmente e cito o pai para pagamento. Então, é importante fazer essa verificação, entrar no processo e ver se realmente, e fazer isso com brevidade, porque tem um prazo geralmente curto. Como a pensão alimentícia é algo que se precisa imediatamente, o prazo para pagamento geralmente é curto. E sim, uma das formas de forçar o pagamento pode ser o pedido de prisão. Então, se não é pago o valor em três dias, pode ser decretada a prisão. Que coisa séria, hein? Doutor Pedro Verde veio aqui hoje, já começou dando más notícias aqui, ou boas, boas para um lado, más para o outro. Mas, em todo caso, é a função dele. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Meu pai e minha mãe faleceram e deixaram uma casa no valor de 600 a 700 mil reais. Somos em cinco irmãos, maiores de idade, e todos estão de acordo de vender. Quero saber se precisa fazer inventário. Precisamos contratar um advogado? Quer saber se é essa pessoa anônima? Vamos lá. Primeiramente, sim, precisa ser feito inventário. Todas as transmissões de bens, quando existem bens dos falecidos, tem que ser feito inventário. A única situação em que não precisa ser feito inventário é quando não há nenhum bem. Nesse caso, se faz o que se diz inventário negativo. Que é para demonstrar que não existe um inventário, eventualmente, se um credor do falecido entra com alguma ação, demonstra-se. Olha aqui, não existe bens, portanto, há um inventário negativo. Agora, em havendo qualquer bem, do mais singelo que seja, uma moto, para haver a transferência, tem que ser feita essa regularização. Então, nesse caso, é um bem imóvel, um valor considerável. Eles vão ter que inventariar, sim. A boa notícia é que eles, sendo todos maiores, estando de acordo, eles vão poder fazer isso num cartório, num tabelionato. E vão precisar contratar um advogado, sim. O advogado é que tem o conhecimento técnico para encaminhar da melhor maneira possível. Eles vão, esse advogado vai relacionar esse bem, no caso, é o único bem. O tabelionato vai elaborar uma escritura. Eles vão lá todos conjuntamente, vão assinar essa escritura e depois vão levar essa escritura a registro, no registro de imóveis, que vai fazer a transferência. Esse bem era de João e de Maria e agora é de filhos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eles vão poder vender. Vantagens do inventário e tabelionato. É muito mais barato, porque não vai ter as custas judiciais. Vai ter o custo do tabelionato e o imposto, que ninguém foge do imposto, como nós bem sabemos. Imposto é a única conta que sempre chega. Então, eles conseguem fazer esse inventário extrajudicial em não mais de dois meses, eu arriscaria a dizer, se eles se agilizarem. Então, eu aconselharia a fazer isso. Faz o inventário em tabelionato, procure um advogado para fazer esse encaminhamento e põe uma casa à venda. Está certo. Tem a pergunta de uma anônima. Tenho uma filha que tem um bebê de sete meses. Ela não quer cuidar da criança. Se trata com um psicólogo, mas não toma os remédios. Grita com o meu neto. Eu posso pedir à guarda do meu neto? Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado, dona anônima. Realmente, a senhora vai ser esclarecida agora sobre todo esse problema da sua filha, pelo doutor Pedro Verde, que aqui está. Bom, essas questões todas envolvendo menores, guarda, elas são bem complexas. Elas têm que ser avaliadas no caso a caso. Ela relata que a filha dela grita com a neta. Ela relata também que a filha não quer cuidar da neta. O que rege o direito de família, no que toca às crianças, é um princípio que a gente chama, o nome dele é, melhor interesse da criança. Então, o que sempre vai ser avaliado é em que, com quem a criança vai ter as melhores condições de vida, de crescimento, de formação moral. Então, a retirada da guarda de um pai, de uma mãe, para qualquer outra pessoa que seja, um avô, um tio, ela sempre vai ser excepcionalíssima. Excepcionalíssima. Quais são os primeiros requisitos que a gente poderia dizer, as situações que mais amparariam o pleito de uma avó? A criança estar em risco ou vulnerabilidade. Uma criança que está sendo abandonada, sendo deixada em casa sozinha, uma criança pequena. O simples fato da mãe ser, digamos assim, mais enérgica, gritar com a filha, não é o suficiente. Essa avó, ela teria que entrar, ela poderia entrar com uma ação, o Ministério Público participaria dessa ação, seria investigada em que condições essa neta dela está sendo criada pela mãe. Seria enviado assistente social na casa dela, seria enviado psicólogo, tudo para verificar. Por isso que eu disse, a resposta não é simples. Em sendo constatado que a mãe realmente não tem boas condições, mas não tem condições de um bom, da boa criação dessa filha, neta, da nossa telespectadora. Sim, pode ser concedida a guarda. Mas deixamos bem claro, depende. Esse é aquele caso que cada detalhe pode fazer a diferença. A pergunta agora é da dona Georgina. E é uma pergunta muito longa, muito extensa, que eu já mandei para o doutor Pedro. E ele vai responder, ela começa dizendo assim, eu tive um filho de um relacionamento de dois anos. Hoje o filho está com 31 anos e foi reconhecido e registrado pelo pai. É a pergunta que eu já mandei para o doutor Pedro Verde. A dúvida dela é com relação aos direitos do filho na herança do pai, que tem, contraiu depois, um novo relacionamento. Então ele deixou uma viúva e um filho com herdeiros. Ponto de partida. Esse filho com certeza tem direito. Ela questiona os percentuais. Não tem como responder aqui os percentuais porque faltam alguns elementos. O regime de bens, por exemplo, alteraria isso. O regime de bens em que eles foram casados. Porque essa atual companheira, que é viúva, ela pode ter direito a 50% ou realmente a 75% por ter construído o patrimônio juntamente com ele. Então o patrimônio que ela adquiriu com ele, se o regime for da comunhão parcial, ele não é inventariado. Ele sai, ela separa, ela é proprietária por direito próprio e o restante é inventariado e dividido com esse filho. Agora se o regime for o da separação convencional, que é quando eles escolhem, ou da obrigatória que decorre de idade após os 70 anos, isso já pode ajudar a nossa telespectadora, aí a divisão eu diria que se dá em 50%, mas pode ser 75% também. Então o ideal é que o filho da nossa telespectadora procure um advogado realmente para fazer o levantamento desse patrimônio, verificar qual é o regime de bens e realmente fazer o cálculo. Os cálculos é algo bem elaborado que a gente faz. Geralmente eu até gosto de pegar papel, desenhar a árvore genealógica, relacionar os bens e ir calculando para chegar em um percentual exato. Ela vai precisar de uma orientação de um profissional para chegar a essa conclusão. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo de o senhor tomar uma aguinha e está feito. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com quem está respondendo os questionamentos de vocês. E vocês já viram que hoje não é muito fácil. Direito de família e sucessões que o doutor Pedro Verde usa, vem aqui para responder as perguntas, não é fácil. Mas em todo caso, vamos lá. A próxima pergunta é de uma anônima. Minha tia faleceu, não tem filhos e os pais já são falecidos. Como fica a partilha dos bens? Ela tinha uma união estável, não registrada e os parentes próximos são meu pai e meu tio. E daí, doutor Pedro? Olha, essa união estável, mesmo não registrada, mesmo não documentada, ela existe. Então, ela pode ser demonstrada judicialmente reconhecida. O que acontece? O companheiro é herdeiro necessário e é o único herdeiro vivo. Então, ele recebe a integralidade da herança, porque ele é o único herdeiro necessário. Eu sempre explico, como numa questão anterior, quem são os herdeiros necessários? Pai e mãe, que ela já referiu que não tem mais, filhos, que não tem também, marido, esposa e companheiro, companheira, que decorre da união estável. A união estável, hoje, ela tem reconhecimento jurídico igual ao casamento. Então, ele recebe a herança dessa senhora falecida na totalidade. Os irmãos, que são os colaterais, só receberiam se ela não tivesse nenhum dos herdeiros necessários, nem pai, nem mãe, nem filhos, nem um companheiro, barra marido. Então, essa herança é desse companheiro. Sim. Que coisa séria. O direito de família e sucessões, às vezes, nos pregam umas peças aqui. A mim, a doutor Pedro, não, mas a mim, sim. Eu fico ouvindo aqui, mas é assim, direito de família e sucessões é exatamente assim. Temos a pergunta de um anônimo aqui, que mora na cidade de Canoas. Minha primeira esposa faleceu. Tivemos somente um filho e três propriedades que foram passadas para o filho. Ele casou e as vendeu. Após vários anos, casei de novo. Adotamos uma filha que mora em um país estrangeiro e, com o passar do tempo, conseguimos comprar outras três propriedades. Pretendemos passar as propriedades duas para a filha e duas para a esposa. Ele, o filho, tem direito sobre as propriedades restantes ou não, visto que ele não tem mais nada. E daí, doutor, é um pouco grande, mas não é tão grande assim. Não, mas deu para compreender. Vamos começar do final. Sim, esse filho tem direito. Eu não vou conseguir responder aqui o quanto ele tem direito, porque é aquela questão que eu sempre digo. Tem que fazer um levantamento do patrimônio, ver regime de bens, o que ele já recebeu anteriormente. O fato dele não ter mais nada, dele ter recebido, ok, isso não afasta o direito acessório. Mas esse é aquele caso em que, no momento do óbito do pai, que ele tem o direito acessório sobre os bens desse pai, vai ter que ser levantado todo o acervo patrimonial para ver quanto esse filho já recebeu, se está dentro da cota à parte dele, mesmo que ele tenha vendido, não tem problema. Vamos imaginar que ele recebeu uma casa de 100 e vendeu. Ele faz o que quiser com o dinheiro depois que ele recebeu, que foi doado para ele. Mas quando o pai falecer, esse filho vai ter que dizer, olha, já recebi 100. Esse filho vai se habilitar no inventário, é herdeiro do pai, vai dizer, já recebi 100. Portanto, temos que ver qual é o patrimônio do meu pai para ver se eu recebi menos ou mais do que eu teria direito. Então, assim, a dúvida é se ele tem direito ou não. Ele tem direito, quanto ele tem direito vai depender do quanto ele tem e vai depender da participação da atual companheira, que não é a mãe desse filho, a participação dela na constituição desse patrimônio. E, novamente, que nem uma questão anterior, o regime de bens. É muito importante para quantificar quanto cada um recebe, mas direito ele tem, sim. E também não existe mais aquela possibilidade de ter uma relação com a pessoa e nunca registrar. Também não existe, porque... Eu pergunto, doutor, as pessoas que têm... Não podem provar, assim, com a conta de luz, conta d'água, conta de qualquer coisa, que tem essa participação ou não? Tem, sim. Por exemplo, para fins previdenciários, é muito fácil comprovar a união estável. E a INSS, por exemplo, para a habilitação de quem está vivo numa pensão, receber a pensão por morte, ele exige uma conta, eventualmente algumas fotos, é bem singelo, o que me admira, porque a gente sabe que os órgãos previdenciários costumam ser rígidos, né? O Estado não sai dando dinheiro para todo mundo. Agora, judicialmente, para habilitação em herança, é ingressado com uma ação, se demonstrar ali, ó, morávamos juntos, temos fotos juntos, a gente se apresentava na sociedade enquanto um casal, se não tiver documentos, pode trazer testemunhas, vai ser reconhecido. Claro, quanto maior o tempo da união estável, mais fácil. Tem telespectadores que referem, estou há 10 anos numa união estável. É muito fácil comprovar a existência de uma união estável, ou de que não era, de que era um namoro, enfim. Então, o documento, ele serve para formalizar documentalmente no papel algo que existe. Então, mas não significa que por não ter o documento, não exista. Se tu tens, por exemplo, um contrato de aluguel verbal, ele existe. Se tu conseguir comprovar, às vezes até por e-mails trocados, por mensagens, não, olha aqui, ó, eu estou pagando, comprovante de transferência, o judiciário vai reconhecer. Senão, deixaria muitas pessoas desabrangidas, sem guarida, caso tudo fosse exigido do documento. Então, a gente sempre diz, o direito é fato. O direito é o fato, é a realidade. Os documentos, eles vão dar segurança. Se não tem documento, o judiciário vai dizer o que existe e o que não existe. A próxima pergunta é da dona Matilde. Ela diz o seguinte, meu pai faleceu e a companheira dele ficou no apartamento onde moravam. Isso já faz mais de cinco anos. E ela disse que não vai sair, pois não tem onde morar. Ela ficou com a pensão do meu pai e teria dinheiro para procurar outra moradia. Não estamos tendo condições de vender o imóvel. E ela quer saber, a dona Matilde, o que eles podem fazer, doutor Pedro. Olha, eu fico muito feliz com esse questionamento, porque esses três anos que eu participo do programa, eu acho que uma única vez questionaram algo sobre, cuja resposta eu vou falar desse Instituto Jurídico, que se chama Direito Real de Habitação, que as pessoas não sabem que existe. O que acontece? Ao cônjuge, companheiro, companheira, que sobrevive, é assegurado o direito de residir no imóvel em que o casal residia. Veja bem o que eu disse. No imóvel em que o casal residia. Então, esse imóvel não necessariamente precisa ser da pessoa que ficou viva. Ele pode ser exclusivamente do que faleceu. Por que é concedido? É uma questão de dignidade. O sobrevivente que perdeu, o marido ou a esposa, ele tem o direito de continuar naquela casa, naquele lar que ele construiu, junto com o... Ainda que a construção do lar é o lar, não materialmente da casa, do apartamento. A vida ali que eles tiveram. Então, não podem os herdeiros simplesmente... Essa é a lógica desse Instituto. Saia desta casa, eu quero dividir. Então, mesmo que ela tenha uma pensão e poderia pagar um outro aluguel, ela tem o direito a ficar nesse imóvel. Quais são as exceções? Se existir outro imóvel do mesmo padrão. Se existir um outro imóvel, que seja de padrão condizente, que vai ter uma vida confortável como tinha com o falecido, pode ser direcionado para esse imóvel e o outro pode ser vendido. Ou a outra exceção é se a sobrevivente tiver imóveis próprios. Entendeu? Isso pode também amparar a pretensão dos telespectadores. Mas, novamente, caso a caso, o judiciário vai avaliar esses questionamentos casuisticamente. Tem situações em que, embora a lei preveja que o sobrevivente possa ficar no imóvel, eu já vi decisões em que um herdeiro demonstrou que um herdeiro incapaz, por exemplo. A gente tem um exemplo de um herdeiro autista, que não teriam de morar e não tinha condições de sustento porque, em razão da incapacidade, não podia trabalhar. O direito dele de entrar no imóvel, de ficar no imóvel, se sobrepôs ao da companheira sobrevivente, que teria condições de pagar um aluguel. Mas, veja bem, foi demonstrado uma vulnerabilidade do herdeiro. Então, novamente, é casuisticamente. Pela forma como o telespectador relatou, essa companheira pode ficar no imóvel até vitalício esse direito. É vitalício? Vitalício. Puxa vida. Tenho aqui a pergunta do Marcos. Descobrimos agora que meu pai tinha um imóvel que não entrou no inventário. Vimos também que tal imóvel foi escriturado no nome da ex-companheira dele e não encontramos nenhum documento que prove que foi doação para ela. Podemos solicitar a anulação dessa escritura? Devemos fazer um novo inventário? Pergunta ao Marcos. A anulação, não. Muito dificilmente se anula a escritura. Só se anula a escritura, se for demonstrado que houve dolo, coação, alguém foi obrigado, foi coagido a assinar uma escritura, por qualquer motivo que seja. Eles vão ter que fazer um segundo inventário, digamos assim, uma sobrepartilha. Quando há bens que não foram inventariados, que são descobertos depois, ou por qualquer motivo não foram inventariados, às vezes tinha alguma pendência a registrar, uma dívida sobre ele, vai ser feita uma sobrepartilha. Foi escriturado no nome dela. Eles vão ter que demonstrar que o dinheiro saiu da conta dele. Então, nesse inventário, eles vão dizer, olha, este bem está no nome dela, mas foi ele que pagou. O que significa isso? É uma doação, ainda que tenha sido em dinheiro. Se eles demonstrarem no processo judicial, isso o juiz, com todos os mecanismos de acessar contas, vão conseguir demonstrar, olha, esse dinheiro saiu da conta dele, é integralidade desse dinheiro. Então, esse imóvel tem que ser considerado um adiantamento, uma doação, e vai ter que ser abatido do que ela vai receber posteriormente. Então, eles vão ter que ingressar com a sobrepartilha. Esses são casos também que vão depender muito do que eles conseguirem comprovar. Vai depender muito também do com quem cair, o entendimento do juiz, e a forma como o processo vai ser encaminhado. Mas, pelos elementos que eles trazem, me parece, sim, que configura uma doação, e a recebedora vai ter que prestar contas. Olha, como os casos anteriores, já recebi isso. Então, vai ter abatido do restante. A dona Amália pergunta o seguinte, minha mãe faleceu e deixou um pequeno valor no banco, que agora é espólio. Só que esse dinheiro está parado, sem rendimento. Existe alguma forma, sem o inventário, de pelo menos a gente conseguir colocar em uma poupança? Quer saber a dona Amália, doutor Pedro? Olha, a resposta vai ser mais, vai deixá-la mais contente do que ela imagina. Esse valor não precisa ser, continuar bloqueado e ser melhor investido. Eles podem pedir a liberação desse valor. Quando não existem bens, além de dinheiro, só existe valores aplicados, valores mais singelos, não se precisa entrar com o inventário. se ingressa com um pedido de alvará, que se diz. Digamos que é um inventário só para valores. Eles vão chegar, vão encaminhar para o juiz. Olha, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, somos tais herdeiros. Vão comprovar com o documento, as certidões de nascimento, e tem tais valores aplicados. O juiz vai analisar quem tem direito a quê e vai liberar esse valor diretamente para eles. E aí eles podem fazer a aplicação que eles desejam. Então, com base nos elementos que ela traz, são só esses valores, não precisa inventariar. É um processo muito mais singelo. É um processo que não tem nem briga, porque sobre valores não tem o que discutir. Se tiver 100 e for em 2, 50 para cada um. Então, é bem simples. Processo rápido. Doutor Pedro, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e sucessões. Eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Pedro Verde, que tem muita passagem pela vida aí, principalmente tratando de direito de família e sucessões. Muito obrigado, doutor Pedro. Prazer foi meu. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui e vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.